A CIDADE NO BRASIL É que nessa questão, nesse quesito, ele relaciona crime ambiental com o princípio da insignificância. Você tem nesse quesito dois assuntos. Acompanha comigo. Em se tratando de crime ambiental, não se admite a incidência do princípio da insignificância. Certo ou errado? Errado. De imediato eu já posso te dizer que isso aqui está o quê? Errado. Os tribunais superiores, tanto o STJ como também o STF, já aplicaram o princípio da insignificância nos crimes ambientais. Professor, mas eu fui pesquisar, você pode estar me perguntando assim, Professor, eu fui pesquisar jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ, e eu encontrei decisões em que os tribunais superiores não aplicavam o princípio da insignificância. E encontrei outras em que eles aplicaram o princípio da insignificância. Como é que pode, professor? E aí, eu quero que você entenda, o princípio da insignificância leva em consideração o caso concreto. O que interessa no princípio da insignificância é o caso concreto. Em alguns julgados, o STJ aplica o princípio da insignificância, porque verifica que a conduta ambiental, de crime ambiental, realmente constitui um irrelevante penal. Em outros casos, o STJ não aplica, porque verifica que a conduta de crime ambiental teve relevância suficiente para fazer incidir a tutela penal. Isso quer dizer que aplica-se, então, o princípio da insignificância em tese? Exatamente. Quando você for ler uma decisão, você não pode querer que aquele julgado do caso concreto te diga algo quando o que você precisa verificar é a questão em abstrato. Em abstrato, em tese, juridicamente, é possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes ambientais. Admite-se? Claro que se admite. Agora, professor, eu encontrei uma decisão em que não foi aplicado o princípio da insignificância. É óbvio. Foi aquele caso concreto que foi julgado e naquele caso não foi aplicado. Vale o mesmo raciocínio qual é o crime onde mais você encontra, em que mais você encontra a aplicação do princípio da insignificância. Disparado? Furto. Furto. Pois você vai encontrar decisões do STJ em que o STJ se recusou, não aceitou, aplicar o princípio da insignificância, porque verificou que não era caso, naquele caso concreto, de aplicar o princípio da insignificância. Apesar de, juridicamente, em tese, ser possível a aplicação do princípio da insignificância no furto. Mesmo raciocínio. Em tese, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais. É diferente. Eu posso ter a aplicação do princípio da insignificância no crime de homicídio, professor? Nunca. Nem em tese. Eu posso ter a aplicação do princípio da insignificância, professor, no crime de extorsão mediante sequestro? Nunca. Nem em tese. Perceberam? Nem em tese. Ou seja, existem crimes em que, em tese, eu posso ter a aplicação do princípio da insignificância. E outros em que, em tese, juridicamente, nunca será possível. Esse daqui, crime ambiental, em tese é possível. Por isso que esse nãozinho torna a afirmação errada. Detonando, estamos juntos, até a vitória. Força!